Vamos fazer o time de Katia aqui? Você colocou o Koro no Mon? O que é isso? Nem sei o que seria esse Mon ou Neto. Aqui a gente vai em você. Já foi, que show. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Quanto que ela ativa a passiva dela? Deixa eu ver. 30% de chance. Não ativou. Enfim, vida segue, né? Aqui eu dei um bait de ir no Xion, mas na verdade ficaria no Xion Divino, né? Vamos lá. Só a alta escura. Pô, já acabou, hein? O Miro tá tosse, hein? Ativou o Dentão, beleza. Já virou Lenda, beleza. Não, mas qualquer Cosmo que dá perfuração atualmente é melhor, né? Pra atacante. Mas aí, né? Tem que ter o Cosmo. Tem que ter só a Bully do personagem com perfuração, caso você tenha o Cosmo de perfuração. Só que aí eu tenho que deletar uns 2 mil Cosmos pra eu jogar com o Cosmo, né? Aí por isso que dificulta a minha vida. Vá, vamos lá. Vá, vamos lá. Vá, vamos lá. Mais uma vez, hein, Shaolin. Tira a energia. Ó, foi. Tirou a energia. Ó, foi. Tirou a energia. Ó, vamos ver se a Katia vai aperfeiçoar. E aí eu vou descobrir se o Xion vai reviver ou não, né? Não aperfeiçoou, mas aí fica difícil, né? Meu inventário tá cheio, tá bloqueadaço. E na medida que eu vou ganhando o Cosmos eu vou só... Só piorando a situação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu já consigo eliminar. Ó, o Aplodit dele joga depois. O que que o Aplodit tá? Tá de quimera? Vamos tentar. Ativou uma roca. Ativou outra. Beleza. Acho que agora já vai dar, hein? Febrou lenda. Eu tô querendo ativar a Katia primeiro aqui, ó. Antes de eliminar o outro, né? Mas acho que vou eliminar o outro. Então vamos ver o que que acontece agora, gente. Ataca. Ele não revive. Então, eu nunca vi isso acontecendo, né? Aí eu tô querendo ver isso acontecendo é hoje. Ah, eu tô querendo ver isso acontecendo é hoje. Será que ele atacou tudo no mesmo lugar? Esse personagem? Ô, o time Shaolin, gente. O time Shaolin, ó. É cabuloso o time Shaolin. E foi. A gente conseguiu testar a Katia? Não conseguiu testar a Katia, né? Mas vida segue. Quem sabe o seu reparo dela aumentar pra 100%? Olha como ela ficaria interessante, né? Ah, o Thanatos. Beleza. Ó, banei o Thanatos. Ó, ele tem o Xion. Ele tem o Kano. Então, vamos ver se agora eu consigo testar. Ó, quero testar a Katia contra o Odisseus, contra o Kano, contra o Xion. Quem mais que revive? Nem sei. Ó, o Mike mandou aqui. Compre de Yoga, Miro Divino e Artemis. Dá bom? Qual Yoga? Se for Yoga Dourado, dá. E eu tenho até Vix no canal. Bom demais. Bom demais. Joga Dourado com Miro Divino é muito bom. Só que aí você vai precisar de um Xion Divino, né? E cruzar os dedos pra que o Upanishão tenha um controle. Que controlar o Xion acaba com o seu Kombinho também. Será que ele vai estar mudando o time? Ó, os dois times dele... Eu já tenho uma vantagem, né? Shiryu Divino e Arai Shiki. Eu tenho uma certa vantagem. Vamos ver se ele vai estar com o time do Arai aqui. Mudou o time foi todo? Mudou o time foi todo, né? Aí o Hack dele vai ativar de qualquer jeito, né? Isso é zica. É, ativou o mundo de energia, beleza. Ele já viu. Ah, esse cara aí foi esperto. Por isso você não pode repetir Comp de Shaolin, né, gente? Não pode repetir Comp de Shaolin. Na verdade, você não deveria repetir Comp, né? Você tem que jogar aí pelo menos... Tem umas quatro Comp aí e não repetir nenhuma delas. Mas beleza, se a gente tem a pena aqui, ó... A gente rebenta a cara desse Hack depois. Será que a... A Kat, caso ela ative aqui, né... Ela anula os espectros do Hack? Será? Nunca parei para pensar nisso. Ó, o Strange! Seja bem-vindo, Strange! Ó, ativa a Kat. Ativou. Ó, beleza. Quando que a Kat ativa? Quando parece aqueles corações partidos. Que eu vou partir... Esses corações desses rombados aqui. Ó, ele escondeu o Xion. Ó, os Hans Jell aí também, ó. Seja bem-vindo, Hans Jell. Quanto tempo que vocês não veem o Makati aí, ó. Tá aqui, né? Então, não me tá. Ó, vamos eliminar esse carinha aqui primeiro? Quer mais papel? Isso aí. Roca, 100%. Bom, meu. Me enche? Rádio de saco, não. Ó, vamos lá. Agora é hora do revive, hein. Ah, revive ou? Ah, Kat imbecil. Não era pra você impedir que revive? A Kat serve pra quê, então, nesse jogo? Deixa eu só garantir que ele vai ser eliminado aqui, então. Cara, pra que serve essa merda desse negócio aqui? Ok. Obrigado. Ó, Zé, a Tata, a Kat poroba tem 38% de aprimorar o efeito, evitando que todas as unidades inimigas possam ser revividas. É difícil, é difícil. Só vamos tentar bater nesse carinha aqui. Só estoura a roda dele. Ó, tá interessante, hein. Ó, deixa eu ativar aqui. Só não cura. Ah, é sério que vai ficar nisso aí? Ó, aí curou o Afrodite dele. Vamos esperar o nosso Milo lá, né, chegar na vez dele. Ah, problema que tem um Xion aqui também, né, velho. Ah, enfim, deixa o Afrodite dele rebentar, gente. Mas eu elimino o Xion também, tá, Kat? Fica a dica aí. Eu tô vendo aqui, ó. O coração é permanente, né, depois que ativa a Katia. É interessante se for permanente. Ué, vamos ver, né. Ah, não, tá sumiu aqui, ó. Ah, sim, só dura uma rodada inteira, né. Mas enfim... Mas vai parar de atacar, cara? Eu, hein. Vou eliminar você aqui, ó. Comer a Katia, eu curo tudo de novo, hein. Ah, perdi, né. E não, o que que eu curei? Eu curei o Afrodite? É isso mesmo? Que loucura. Beleza. Beleza, vamos eliminar esse carinha aqui. Ah, sério que a Artemis morreu. Vamos lá! O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Nada a ver... Nada a ver isso que aconteceu. O que que... Que que a... Nossa Senhora! Isso é muita forçação de amizade. Que loucura Agora estou sem entender Cara, esse jogo rouba demais Esse jogo rouba é muito Vamos ver o tanto Não, e detalhe O meu Afrodiski está dormindo O meu Afrodiski, que loucura Nada a ver esse jogo Nada a ver Está falando aqui que a A Artemis aqui é uma alma maligna Perdemos mais uma vez Mais uma vez Quer dizer, ganhamos o anterior Não é? Tchau.